Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training, metodologia de treinamento para resistência de força. Vamos dar sequência? Então, neste método de treinamento, estudando a resistência e a força. Começando pela força. Pessoal, a força, o desenvolvimento dela, acontece prioritariamente por aspectos neurais. Ativação e sincronização de unidades motoras, recrutamento de unidades motoras. Ou seja, coordenação intermuscular, vários músculos, diversos músculos atuando na execução de um exercício. Por exemplo, no supino, onde peitoral, tríceps e ombro atuam no exercício. E também na coordenação intramuscular, que é dentro da própria fibra muscular, dentro de um grupamento muscular. No caso do supino, por exemplo, o músculo peitoral maior, a sincronia das fibras do peitoral para executar o movimento. Ainda, nós temos aspectos do tamanho do músculo. O tamanho do músculo interfere no desenvolvimento de força. Músculos maiores tendem a se desenvolver com mais facilidade. Se nós compararmos o quadríceps com um músculo menor do que o quadríceps, obviamente, o quadríceps desenvolve com muito mais facilidade. As questões biomecânicas, como o torque muscular, a força produzida, e as alavancas de força que são direcionadas para um exercício, que no caso do corpo humano, a principal alavanca que nós temos é a alavanca interpotente, a alavanca de terceira classe. Tudo isso também interfere nos aspectos de força produzida e também de força desenvolvida. Então, tudo isso bem desenvolvido, nós temos que os impulsos nervosos, eles acabam, então, desencadeando uma série de sincronia no nosso corpo em que nós conseguimos, então, desenvolver essa capacidade motora. Por isso que nós falamos que a força é uma inteligência neural. O indivíduo forte é um indivíduo inteligente neural. Ou seja, quem faz a força é o cérebro. O músculo, ele responde à força que nós fazemos. Na resistência, pessoal, um dos principais acometimentos pelo desenvolvimento dela é o aumento do consumo máximo de oxigênio. Ou seja, quando você progride no treinamento, se você continua no treinamento, você acaba melhorando o seu consumo máximo de oxigênio. Isso é fundamental, o famoso VO2 máximo. Além de aumentar os valores de VO2 pico, que é quando você atinge o máximo de consumo, você também prolonga esse consumo. Nós chamamos de VO2 máximo. Ou seja, existe um platô. Quando o indivíduo atinge um platô por um período de tempo, chamamos, então, de consumo máximo de oxigênio. Esse é um dos principais objetivos a serem alcançados pelo exercício de resistência, pelo treinamento de resistência. Lembrem-se que VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, é um dos parâmetros da estrela de excelência do American College e ainda é uma variável intimamente relacionada com o desempenho esportivo e também com a mortalidade. Pois é. Bom, no Crash Resistance Training, pessoal, nós vamos falar da resistência dividido em três tópicos. A resistência na aeróbia alática, a resistência na aeróbia lática. Qual é a diferença? Que a alática não tem produção de lactato. Isso bioquimicamente falando. Na resistência na aeróbia lática, nós temos formação de lactato. E a resistência aeróbia, principalmente pela utilização de acceptores, como, por exemplo, o oxigênio, que é um acceptor lá da cadeia de transporte de elétrons que gira o sistema oxidativo. Bom, então, a literatura divide, ela classifica essa resistência até para melhor estudar e melhor entender, bioquimicamente falando e fisiologicamente falando. Olha só, a resistência na aeróbia lática, nós dividimos em potência alática. O que é potência alática? É o máximo de utilização dessa resistência aqui em um período mínimo de tempo. É o quanto de potência alática eu tenho. São esforços que duram aproximadamente sete segundos. Nesse caso, o grande desenvolvimento da potência alática está relacionado com as reservas de ATP, as reservas de CP, de creatina fosfato, e ainda a potencialidade da enzima ATPase, ou ATPase, que é a enzima que quebra o ATP para formar energia. Agora, a capacidade alática é o quanto eu consigo utilizar essa resistência na aeróbia sem formar um lactato. Aqui, eu tenho esforços que duram em torno de sete até vinte segundos. Então, olha só a margem que nós temos. Sete a vinte segundos. Indivíduos bem treinados, atletas, conseguem ter uma capacidade alática muito bem desenvolvida, porque eles conseguem fazer grandes reservas de creatina fosfato e também conseguem potencializar o uso de uma outra enzima chamada creatina quinase, ou seja, uma enzima que quebra a creatina fosfato, libera a creatina e libera o fosfato para poder fazer novas ligações e formar novamente energia. Isso é capacidade alática. Isso sem ainda depender da utilização de glicose. Agora, a resistência na aeróbia lática já começa a ter a produção de lactato, por isso chamamos de lática. A potência lática são esforços que duram entre vinte a sessenta segundos, a um minuto. E aqui nós temos basicamente o sistema glicolítico, a glicólise anaeróbia. Então, a potencialidade da glicólise anaeróbia está vinculada com essa potência lática, a formação de piruvato e a formação de lactato. Agora, a capacidade lática, que é muito discutido na literatura, que são esforços que duram de um minuto até dois, três minutos no máximo. Aqui nós temos a capacidade de neutralização do lactato, que nós chamamos de tamponamento, a reutilização do lactato. Num ciclo que nós chamamos, por exemplo, de ciclo alanina glicose. Para isso, precisa ter uma capacidade de utilização de uma enzima chamado lactato desidrogenase, que faz a conversão de lactato para piruvato e de piruvato para lactato. Quando o corpo usa glicose, ele quebra essa glicose e forma piruvato. Parte desse piruvato, ele entra no ciclo de Krebs para continuar a formação de energia, parte desse piruvato é convertido a lactato, depois ele volta a ser glicose, principalmente pelo ciclo alanina glicose. Então existe um mecanismo bioquímico bem interessante. Agora, quando nós passamos para a resistência aeróbia, temos a potência aeróbia, que são esforços que vão de dois, três minutos até dez, treze minutos. Aí nós começamos a aumentar a margem, porque é um sistema bem mais abrangente. Aqui nós temos a capacidade máxima de consumo de oxigênio, as enzimas oxidativas bem potencializadas, o débito cardíaco máximo, e já começa a ter mobilização de ácido graxo. Já a capacidade aeróbia, que dá suporte para grande parte dos exercícios físicos, de média e longa duração, temos aqui a capacidade relativa de consumo de oxigênio, como por exemplo, a gliconeogênese a partir de glicerol e lactato. É verdade. Então, por exemplo, triglicerídeo está lá, vem GH, interleucina 6, quebra esse triglicerídeo, libera o ácido graxo, que vai para a beta-oxidação, a albumina carrega para a mitocôndria, e o glicerol vai para o fígado, e lá ele sofre um processo de fosforilação, e volta a ser intermédio da glicólise, formando energia. Isso é capacidade aeróbia. Portanto, pessoal, nós vamos trabalhar o conceito do Crash Resistance Training, desenvolvimento da resistência de força na musculação, passando pela bioquímica e pela fisiologia. Aqui existe uma divisão da literatura que eu separei para vocês, sobre resistência de curta duração, média duração, e resistência de longa duração, que nós vamos discutir mais para frente, quando nós virmos a técnica propriamente dita. Então, na curta duração, nós temos basicamente, predominantemente, o sistema ATP-CP com formação de lactato, ou seja, o sistema glicolítico, aqui na média duração, nós temos aí o intermédio entre o sistema glicolítico e o sistema oxidativo, e na longa duração, nós temos já a mobilização de ácidos graxos, basicamente, o sistema oxidativo, como predominante na formação de energia. Então, nós vamos ver como que as variáveis do CRT entram encaixadinhos dentro desse conceito e classificação da resistência. Ok, pessoal? Então, dúvidas? Deixe aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior carinho para vocês. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço, e até o próximo vídeo!